Cultura Racional Universo em Desencanto, 14º fascículo da Tréplica, página 5 O raciocínio é da fase racional, a fase que aí está, e o pensamento é da fase do animal de origem racional e que chegou o tempo do desenvolvimento do raciocínio dos seres de origem racional. E assim hoje não estão mais no auro e verde da vida. Chegou o fim do auro e verde, o fim das esperanças, em que ficava tudo nas esperanças, sendo essa a fase de animal racional, a fase das ilusões, a fase do desequilíbrio, a fase das superstições, a fase injustificável, porque ninguém tinha uma justificação certa, correta e racional do porquê que assim são, a fase da lapidação, a fase das experiências, a fase da inconsciência, a fase de animal racional, a fase que não tinha princípio nem fim, a fase que ninguém sabia porquê que era assim, a fase das dúvidas, a fase do pensamento. Hoje estamos na fase racional, na fase do raciocínio positivo e consciente. A fase de animal racional, a fase dos mistérios e dos enigmas, a fase que ninguém dava solução do porquê que assim eram, a fase em que não conheciam a verdadeira causa de tudo, a fase em que todos desconheciam o porquê de sua vida e desconheciam o porquê de tudo, a fase do alfabeto artificial e por ser artificial tinha que envelhecer e tudo que envelhece descresce e desaparece, a fase em que tudo era um período de vida, períodos maus, períodos bons, períodos ruins, períodos suportáveis e períodos insuportáveis, períodos calmos, períodos agitados, um desequilíbrio infernal na fase de animal racional, os contratempos de uns contra os outros, a fase que cresceu demais e desequilibrou-se por passar do orçamento, do limite, porquê tudo tem limite, passando do limite, tudo se desequilibra, a fase dos verdejantes, que são as esperanças, sem fim, e tudo ficou na esperança, por ninguém descobrir o princípio e o fim dessa vida, que constatou-se, numa vida sem princípio e sem fim, por ninguém saber a causa da vida, e ninguém saber da causa para trás, que é o antes de tudo assim ser, que é o antes de serem como são, ninguém sabia dizer, navegantes perdidos, em cima da terra, navegando nessa embarcação, sem saber o porquê dela, que é o mundo que vivem, sem saber o porquê dele, e assim todos, como uma nau sem rumo, sem saber o seu princípio e sem saber o seu fim, por desconhecerem o porquê que é assim, ninguém nunca soube o porquê assim era, e é assim, todos sabiam que eram assim, mas não sabiam o porquê que eram assim, então vivendo numa nau sem rumo, que é o mundo, e por isso encontrando dificuldades para viver, vivendo a custa de sacrifícios imensos, para poderem viver, para ver se alcançavam o objetivo que nunca puderam alcançar, de paz, amor e fraternidade, dos navegantes, em luta constante para a sobrevivência, dentro de um manau, sem saber o porquê dela, que é o mundo em que todos vivem, de desconhecidos da causa da vida, e desconhecidos da causa do mundo, ninguém sabia o porquê da existência de coisa alguma, porque quando aí nasceram, já existia tudo assim, quando aí apareceram, já estava tudo feito assim, apareceram sem saber como, e por isso ninguém nunca soube o porquê é assim, então, vivendo nesta forma cansativa, por lutar a vida inteira, para poder viver, e a velhice chegando, e tudo acabando, sem poder concluir, o verdadeiro saber, então morreu, sem individualidade formada, para conhecer o porquê da morte, A morte era um horror e pavor, e todos tinham medo de morrer, por não terem individualidade formada, para poderem encarar a morte como uma coisa natural da vida, individualidade formada, é saber com convicção justa e certa, de onde veio, por que veio, e como veio, para onde vai, como vai, e por que vai, então, quem não tem essa individualidade formada, de convicção racional, com base e lógica, teme a morte, De forma, o rosário da vida encantada, sempre foi uma ilustração amargurada, a ilustração amargurada, é ter a aparência como tudo, sabendo que a aparência, não é nada, e por saber que a aparência não é nada, a ilustração, tornava-se amargurada, Então, a vida se tornou um esplendor de aparências, e todos vendo que aparência não é nada, então, mais apavorados, todos, nas indecisões da vida, todos, mais indecisos, por não saberem o porquê da vida real, e daí nascendo, o medo de tudo, a desconfiança, de tudo, a incerteza de tudo, o pavor de tudo, e as aparências, para esconder tudo isto, todos incomodados, por viverem enganando a si mesmo, por viverem na incerteza de tudo, e todos vivendo indecisos consigo mesmo, aí as indecisões de tudo, um manal de perdidos que não sabiam o porquê, aí, nesse mundo, viviam, vivendo sem saber o porquê da vida, tendo vida sem saber o porquê da vida, então, tinham que viver como bichos, espantados dentro de um buraco, que é a terra, e olhando lá para cima, para o firmamento, e ignorando a causa de tudo, não sabendo a causa de sua existência, muito menos o que existe no firmamento, e dessa forma, desse jeito, tinham que viver em tranquilos, cheios de tormentos, atormentados sempre, por coisa alguma satisfazer, satisfações momentâneas, aparentes, passageiras, mas a agonia permanecia noite e dia, perguntando a si mesmo, quem sou eu, porque vivo assim, de onde eu vim, não sei quem sou, e não sabendo quem sou, não posso também saber o que são as demais coisas, sei que vivo, mas não sei por que vivo, porque ninguém nunca me disse, quem foi que me fez assim, e por que foi que me fez assim, então, viviam todos de sonhos, viviam todos de ilusões, mas, nada disso satisfazia, por ser tudo passageiro, e assim, na fase de animal racional, penaram muito, sofreram muito, como ainda estão sofrendo, por não conhecerem, a fase racional, a fase de recuperação, do animal racional, olhando para a natureza, sem saber o porquê dela, olhando, muito, bela, mas, não conhecendo as grandezas, de suas belezas, por desconhecerem, quem tudo isso fez, e por que fez, esse belo aparente, que é belo hoje, feio amanhã, por tudo ser novo hoje, e velho amanhã, um pedacinho, do retoque da vida, justificando o porquê eram assim, e o porquê tinham que ser assim, e hoje sabendo, conhecendo a fase de animal racional, e sabendo que é uma fase de descida, para outras classes, por estarem sob o redígio, da deformação, que tudo se transforma, para classes inferiores, agora é que chegou, o conhecimento de subida, para o mundo racional, a fase racional, a fase de aparelho racional, e a fase do inferno em vida, a fase do animal racional, basta saber o que ninguém sabia, a causa e a origem, e o porquê de seu ser, só isso, me ocupava o animal racional demais, de onde eu vim, para onde eu vou, ninguém sabia responder, então todos viviam engasgados, por a vida não ter solução, e por não ter solução, julgavam que a vida, era essa mesma, por não terem cultura suficiente, para saberem o porquê da vida, e assim todos tinham vida, mas ninguém sabia porquê, todos viviam sem saber porquê, todos eram alimentados, pela natureza, sem saber porquê, todos eram feitos, gerados e criados, pela natureza, e ninguém sabia o porquê, a natureza, prepara o alimento para todos, para manter o conforto de todos, e ninguém sabia o porquê, por que que a natureza nos gerou assim, não sei, por que que nós fomos feitos, assim, não sei, por que que a natureza nos criou, assim, não sei, então não sabemos o que somos, nem o porquê que assim somos, porque desconhecemos a causa de tudo, e a origem da causa, e a causa da origem, e a origem da causa da origem, até chegar no ponto básico, natural, da origem de racional, até chegar ao mundo racional, e assim, vejam, que, dessa maneira, todos tinham que viver mesmo, as tontas, por não conhecerem, o redígio certo, de tudo, e de seu ser, e de todos, desta maneira, o desequilíbrio tinha que progredir, por ninguém encontrar o certo, onde não existe o certo, o desacerto impera, e o desequilíbrio também, e assim, hoje, todos encontraram, o que há muito vinham procurando, a verdadeira solução do mundo, e a solução de tudo, de todos, há muito que todos vinham à procura, porque não aguentavam mais viver assim, e hoje, eis em suas mãos, a fase racional, o conhecimento de recuperação, do animal racional, que julgava, que o pensamento fosse tudo, e o pensamento nada é, acima do pensamento, está o raciocínio, e o raciocínio tudo é, o pensamento, é do animal, de origem racional, classe inferior, e o raciocínio, é de classe superior, é do mundo racional, que entra agora, em função, em desenvolvimento, para funcionar, na fase dele, a fase racional, a fase de recuperação, do animal racional, raciocínio, raciocínio, é de origem racional, e racional, raciocínio, chegou, na sua forma de ser, do seu verdadeiro natural, do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, então, raciocínio tudo é, é de origem, de razão suprema, da divina providência, e o pensamento, é de razão inferior, de uma deformação, de animal, de origem racional, então, a fase do pensamento, a fase do animal racional, e a fase do raciocínio, a fase racional, pensamento, é de animal, e raciocínio, é de racional, de razão suprema, a tudo e a todos, o mundo racional, e assim, passaram-se, as exóticas formas, de animal racional, porque achavam, esquisito, estarem, nessa classe de animal, de origem racional, somos, uns exóticos, seres, que por sermos, exóticos, não sabemos, o porquê, de nosso ser, não sabemos, a causa, e a origem, de assim sermos, então, todos se achavam, esquisitos, todos se achavam, exóticos, dizendo, somos assim, mas, não sabemos, o porquê, somos assim, porque não sabemos, o porquê, de nosso princípio, e ignoramos, completamente, o nosso fim, para onde vamos, ninguém sabe, então, o ser humano, é, um ser, exótico, sem expressão, porque o ser humano, não sabe, o porquê, que ele, assim é, e quem, não sabe, o porquê, que ele, assim é, não tem, uma justificação, para provar, o porquê, de seu ser, temos, que viver, assim, de experiência, em experiência, experimentando, tudo, para ver, se acertamos, ou não, um ser, sem expressão, é um ser, exótico, porque, não, não sabe, dizer, o porquê, ele, assim é, e assim, vamos, vivendo, com o tempo, havemos de saber, o porquê, nós, assim somos, e o porquê, nós, aqui estamos, vivendo, desta maneira, muitas vezes, animados, de viver, outras vezes, desanimados, de viver, vamos, vivendo, com, esses, contratempos, que, com, as mudanças, naturais, do tempo, há de chegar, a terra, a realidade, racional, um dia, por nós, sermos, de origem, racional, muitos, assim, diziam, porque, prestavam atenção, na evolução, da natureza, e chegou, e aí está, a fase, de recuperação, do animal, racional, a fase, do raciocínio, a fase, racional, o metabolismo, cresceu, dentro, desse meta-universo, de uma tal forma, que chegaram ao ponto, de não encontrar, outra forma de vida, a não ser essa, que fizeram, e compuseram, então, por não encontrar, a origem, desse meta-universo, perecível, ficaram presos aí, metamorfoseando, de um modo, e maneira, que ninguém, estava suportando mais, de um modo, que vivem, por não encontrarem, uma saída melhor, então, ficaram, mantendo, esse inferno, que ninguém, estava aguentando mais, este modo, de viver, a vida, já estava, se tornando, insuportável, de aturá-la, por não conhecer, a causa, da vida, por não conhecer, a origem da vida, por não conhecer, a causa, desse mundo, por não conhecer, a origem, desse meta-universo, que ninguém, sabia, de onde surgiu, meta-universo, por todos, encontrarem, dificuldades, de meios, para viver, ou, mais, ou menos, estarem, na metade, do saber, então, foi tratado, assim, um meta-universo, uma metade, de um outro, mundo, qualquer, então, ninguém, sabia, de onde, esse meta-universo, partiu, de onde, ele surgiu, e todos, intrincados, com a vida, diziam, existe, uma vida superior, a esta, porque, se existe, o inferior, que somos nós, é porque, existe, um superior, que formou, esta vida, inferior, e ficavam, todos, intrigados, no tempo, e no espaço, com a vida, por não saberem, quem formou, esta vida, sim, e, dessa forma, todos, desanimados, e aflitos, para, saberem, o porquê, desse universo, perecível, ser, da forma, que é, porque, se encaminha, tudo, para a sua extinção, pelo progresso, da poluição, e extinção, pela, degeneração, dos seres, então, um universo, que, está, perecendo, aos poucos, um universo, perecível, e, desta forma, todos, aflitos, e incomodados, para, descobrirem, a origem, da vida, e, do mundo, e, nunca, conseguiram, marcando, passo, sempre, aí, na vida, dos terra, a terra, que, estão, aterrissados, sem saberem, porquê, e, são, enterrados, sem saberem, porquê, então, o mundo, ficou, num estado, antagônico, de, todos, ficarem, agonizando, sem, terem, quem, desse, solução, desta, agonia, de, todos, universalmente, ficavam, naquela, ânsia, de, ter, um contato, com, o dono, do mundo, este mundo, existe o dono, porque, se, esse mundo, não existisse, dono, ele, não existia, porque, tudo que existe, tem dono, então, houve, a carreira, a correria, para, encontrar, o dono, formaram, as seitas, doutrinas, e religiões, para ver, se, encontravam, o dono, a ciência, filosófica, e científica, a procura, do dono, o espiritismo, de um modo geral, a procura, do dono, e outros métodos, modos, e maneiras, para ver, se, encontravam, o dono, e a maior decepção, de todos, foi, que nunca, encontraram, o dono, porque, o dono, não podia ser, conhecido, e reconhecido, por esses meios, não podia aparecer, por esses meios, porque, para encontrar, o dono, precisava, que tivesse, a cultura, do dono, poder chegar, ao dono, e poder, entrar, em contato, com, o dono, o dono, não podia, vir, na fase, de animal, racional, porque, a fase, de animal, racional, não ia, entendê-lo, nem, compreendê-lo, o dono, só, podia, vir, quando, entrasse, a fase, dele, a fase, racional, racional, então, aí, é que, iam, conhecimento, com, o dono, e o dono, ia, preparar, todos, como, aí, está, para, entrar, em contato, com, ele, que, é, o conhecimento, de, preparação, da humanidade, para, se, ligar, ao mundo, racional, o mundo, da divina, providência, o racional, superior, como, aí, está, a fase, racional, a fase, de recuperação, do animal, racional, então, para, entrar, em contato, com, o dono, que, é, do mundo, racional, precisava, que, todos, tivessem, o preparo, racional, o conhecimento, racional, serem, preparados, pela cultura, racional, uma cultura, superior, a, do animal, racional, depois, de preparados, por essa cultura, e desenvolvidos, por essa cultura, dessa forma, então, entrando em contato, com o mundo, racional, depois, de, serem, recuperados, pela fase, racional, e desenvolvido, o raciocínio, para, se, ligar, ao mundo, racional, e, entrar, em contato, com o dono, dessa deformação, racional, então, tinha, que, chegar, a fase, do dono, para, preparar, o animal, racional, recuperá-lo, e, prepará-lo, para, depois de preparado, se ligar, à divina providência, em vida, que é o mundo racional, o dono, não podia vir, na fase, de, animal racional, porque, o animal racional, não tinha, condições, de entender, o que é racional, o animal racional, não tinha, condições, de compreender, o que é racional, então, o dono, não podia, vir, na fase, de animal, tinha, que vir, na fase, dele, a fase racional, e, fizeram, milhares, de modos, para, verem, se, tinham, contato, com o dono, somente, tiveram, contato, com o mundo espiritual, com, os habitantes, do espaço, entre a terra, e o sol, e, muitos, se, aprofundaram, no magnetismo, usando, essas forças mirabolantes, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, mas, disso, não saíram, não saíram, aí, do planejamento, astrológico, ficaram, marcando, passo, para a lapidação, de todos, com essas duas energias, elétrica, e magnética, não podiam, atingir, o dono, por, nesta fase, não ser, permitida, a chegada, do dono, por, a fase, ser, de animal, de origem, racional, então, ficaram, aí, mantendo, esse encanto, marcando, passo, a matéria, e inventando, coisas, mirabolantes, fantasias, de todos os tipos, de todas as maneiras, filosóficas, científicas, e, por, tudo isto, não ser, do dono, e, sim, criado, para a procura, do dono, é que ninguém nunca foi ouvido, nem cheirado, e, por isso, tudo se encontra, nesse estado deplorável, de decadência de tudo, porque o dono não era animal, e não é animal, para se unir ao animal, e, por tudo isto, não ser do dono, é que tudo isto, vem desmoronando há muito, mas, com o tempo, com a evolução natural da natureza, tinha que chegar à fase racional, por evolução natural da natureza, na fase racional, então, entrariam em contato com o dono, que é o mundo racional, e aí está o conhecimento do dono, o conhecimento de cultura racional, para a preparação de toda a humanidade, para se ligar ao mundo racional, e entrar em contato com o dono, o racional superior, não perderam tempo, na fase do animal racional, e sim, tudo isto serviu, para a lapidação do animal racional, tudo que existiu, foi para ver, se encontravam o dono, ou, ao menos, a origem do mundo, tudo foi necessário, para a lapidação de todos, tudo serviu, tudo foi útil, para lapidar, tudo que é feito com boa intenção, é sublime, é um ponto de apoio, embora, não seja verdadeiro, mas, está apoiado na autossugestão, e a autossugestão domina, fanatiza, e embriaga, tudo isto foi bom, para a lapidação, então, agora, é que chegou, a fase racional, chegou a fase da razão, de saberem, o porquê são, de origem racional, e de saberem, e conhecerem, a origem, dessa deformação racional, agora, é que chegou, a verdadeira compreensão, de paz, e amor, porque, é racional, e, a ligação, de toda a humanidade, ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e a volta de todos, ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e, o término da vida, da matéria, então, no formarem uma porção de caminhos, e entradas para encontrar o dono, todos eles, diferentes, inventaram, e criaram uma infinidade, de supostos donos, diferentes, uns dos outros, e cada qual, foi adotando, o seu suposto salvador, e o mundo, cada vez mais, sem solução, e esses salvadores, olhando para toda, essa calamidade, sem nada, poderem fazer, e, tudo isto, foi muito bom, foi muito importante, para a lapidação do povo, para a lapidação de todos, e, assim, hoje, a fase racional, todos, sentindo, a proteção, e as soluções, do mundo, do verdadeiro Deus, o mundo racional, todos mudando, para melhor, e todos, mais equilibrados, até chegar, o equilíbrio total, de ser, desenvolvido, o raciocínio, e se ligar, ao mundo racional, porque, tudo vai, aos poucos, nada, nada, pode ir, assim, de repente, como muitos, desejam, e querem, tem que ir, se preparando, racionalmente, para alcançar, a magnitude, de ser, um aparelho racional, e depois, ser jubilado, pelo mundo racional, na máxima categoria, da posição, em que estiver, desenvolvido, porque, o desenvolvimento, não é assim, do dia, para a noite, e aos poucos, naturalmente, para alcançar, o grau, de supremacia, racional, tem que dar, o tempo necessário, para, haver, o tempo, necessário, e o amadurecimento, feito, pela energia, racional, porque, são recuperados, de uma fase, de animal, e o animal, está muito embrutecido, porque, estava ligado, ao magnético, o animal, está muito embrutecido, então, é recuperado, pela fase, racional, e dentro, da fase, racional, vai receber, o tratamento, racional, nesse tratamento, vai se desenvolvendo, racionalmente, até, passar, de animal, racional, para racional, de racional, para aparelho, racional, e de aparelho, racional, para o grau, de supremacia, racional, então, esse tratamento, é feito, pela energia, racional, e pela natureza, por, a natureza, ser, racional, com a persistência, na leitura, vence, todos, esses obstáculos, da vida, da matéria, e todos, chegarão lá, porque, este, é o conhecimento, para a volta, de toda a humanidade, ao seu verdadeiro, mundo de origem, o mundo racional, todo, iniciante, de cultura, racional, está muito, embrutecido, pela fase, que estava, de animal racional, embrutecido, por estar ligado, ao mal, a energia, magnética, então, tem que ir, limpando, aos poucos, lapidando, aos poucos, para retirar, toda essa, carga magnética, para retirar, toda a carga, do animal, racional, portanto, não é, assim, como, seu desejo, pede, por saíste, de uma fase, doentia, que é a fase, de animal, e entraste, em outra fase, que é a fase, de recuperação, e no estado, de recuperação, do corpo, está sendo, retirada, a carga, animal, a carga, magnética, que estava, em cima, do animal, que o animal, por ser animal, estava, em estado, de embrutecimento, e de rudez, o animal, por ser animal, é rude, e todo rude, é um mal interpretador, pela sua rudez, pela sua rudez, é confuso, pela sua rudez, faz confusão, de tudo, até que, com o tempo, com a retirada, do magnético, do corpo, se torne, completamente, compreensível, do que é racional, mas, no princípio, o animal, por ser animal, está muito embrutecido, e por estar, muito embrutecido, é rude, e por isso, às vezes, no princípio, sente dificuldade, de entender, as coisas, que estão, tão bem claras, devido, a rudez, e devido, estar ligado, à energia magnética, e, a energia magnética, é uma das causas, do desequilíbrio, do animal racional, a natureza, é, o símbolo, primordial, da vida, do animal, de origem racional, nesta, formação, simbólica, não podiam, deste simbolismo, uma realidade, sem ser, porque, esse simbolismo, provém, desta natureza, que aí, está, em estado passageiro, é, uma suposta vida, por serem feitos, de uma, outra, suposta vida, em estado, de degeneração, e deformação, e tudo, que está, em degeneração, está, em transformação, pelo estado, da multiplicação, da degeneração, então, era um estado simbólico, de períodos passageiros, de onde surgem, as suposições, de sua, feitura, por ninguém saber, a origem, desse estado simbólico, nesse estado simbólico, de vida, fizeram, uma infinidade, de suposições, de caráter, primaríssimo, e por isso, nunca puderam encontrar, a definição real, da vida, por nesse estado simbólico, não está, a verdadeira origem, da vida, e nessas conformidades, de, suposições, cada qual, com suas posições, para querer, dar, pareceres, sobre, a origem, da vida, e nunca, podendo, encontrar, a base, essencial, de irracional, por transmitir, pareceres, supostos, suposições, sem base, sem lógica, então, ficou a vida, neste ponto simbólico, com uma infinidade, de suposições, um, supondo, que a vida, foi assim, originada, assim, outro, supondo, que a vida, foi originada, dessa forma, outro, supondo, que a vida, foi feita, assim, outro, supondo, que a vida, surgiu, assim, deste ponto, simbólico, uma infinidade, de suposições, e desse ponto, não, puderam, encontrar, a verdadeira, origem, da vida, e assim, até hoje, toda a humanidade, estava, sem saber, de onde vieram, e como vieram, para onde vão, e como vão, e não houve, explicação, da origem, da vida, por a origem, da vida, ser muito diferente, e as suposições, caíram, todas, no vazio, então, hoje, estão sabendo, com perfeição racional, a verdadeira, origem, do porquê, aí, estavam, como animais, racionais, e é por isso, que a confusão, se generalizou, de uma forma, tal, que, por não encontrarem, a verdadeira, origem, da vida, passaram, então, a julgar, que a vida, é essa mesma, porque ninguém, nunca descobriu, a origem da vida, e assim, vivendo até hoje, desconhecidos, da verdadeira origem, por não conhecer, interpretaram mal, em dizer que, a vida, é essa mesma, sem terem, uma base, comprovada, e uma lógica, com comprovações, porque, nessa altura, estavam esquecidos, da realidade positiva, que, não há, efeito, sem causa, então, foi derrubado, o ponto de vista, firmado, por muitos, que, a vida, era essa mesma, uma afirmação, sem base, e sem lógica, e assim, no julgamento, do efeito, sem causa, foram, desfeitas, todas, essas teorias, sem base, e sem lógica, porque, se existe o feito, é porque existe a causa, na causa, é que está a origem, e não, a origem, na própria vida, por acharem que, a vida, é essa mesma, como coisa que, a origem estava, na própria vida, ainda mais dizendo, que, a vida, não podia ser, absoluta, e sim, a vida, surgiu, de alguma coisa, porque, não há efeito, sem causa, então, aí, as teorias, começaram, a procurar, o absoluto, encontrando, o infinito, e o transfinito, e por aí, a fora, sem, também, poder, encontrar, uma justificação, então, aí, constatou-se, os mistérios, e a vida, até hoje, era considerada, uma coisa misteriosa, porque, queriam, a vida, aqui, do chão, para cima, como coisa, que, a vida, se originasse, de baixo, para cima, nunca, que poderiam, encontrar, como, nunca, encontraram, hoje, estão, vendo, sabendo, que, a vida, veio, de cima, para baixo, e não, de baixo, para cima, então, lutaram, e nada, de positivo, foi resolvido, ficou, a vida, envolvida, como, uma coisa, misteriosa, e hoje, estão, vendo, que, tudo, veio, de cima, para baixo, e a razão, desse, imenso, vácuo, habitado, pelas, energias, elétrica, e magnética, as energias, espaciais, habitantes, do espaço, inferior, por ser, habitado, por duas, energias, deformadas, então, no espaço, inferior, desse, espaço, inferior, existe, para cima, do sol, outro, espaço, superior, a esse, habitado, por outra, energia, superior, a esta, é, a energia, racional, mediadora, e, dentro, desse, vácuo, desse, espaço, da, habitação, dessa, energia, existindo, corpos, de formação, diferentes, dos, da, terra, por serem, corpos, de energia, racional, mediadora, outro, mundo, outras, vidas, com corpos, diferentes, desses, que, quando, fazem, suas, evoluções, às vezes, até, são vistos, são, corpos, de vida, própria, e, essa, energia, mediadora, racional, fica, abaixo, do mundo, racional, são, os, racionais, que, não se, deformaram, de tudo, porque, pararam, no seu, progresso, por, sentirem, que, não, iam bem, e, os, que, continuaram, e, não, quiseram, paralisar, vieram, progredindo, até, se, extinguírem, e, se, transformarem, em, outros, corpos, de vida, que, é, a, causa, desta, vida, de matéria, e, outros, tantos, que, vieram, evoluindo, se, deformaram, em, forma, diferente, que, são, os, habitantes, do, espaço, que, se, colocaram, em, classe, superior, aos, deformados, da, terra, então, a, origem, verdadeira, é, o, mundo, racional, tudo, veio, de cima, para, baixo, e, não, podiam, encontrar, a, origem, aí, na, terra, de, baixo, para, estudos, pesquisas, e, mais, pesquisas, experiências, e, mais, experiências, para, ver, se, encontravam, a, origem, de, baixo, para, cima, perderam, muito, tempo, desanimaram, por, não, encontrar, a, origem, porque, tudo, veio, de, cima, para, baixo, e, não, de, baixo, para, cima, dessa, forma, ficaram, sem, descobrir, a, verdadeira, origem, da, humanidade, e, plantaram, um, pedestal, firmando, em, dizer, que, a, vida, era, essa, mesma, por, não, poderem, encontrar, a, verdadeira, origem, da, vida, e, hoje, estão, vendo, a, grande, confusão, que, fizeram, por, não, conhecerem, o, seu, estado, verídico, racional, do, porque, que, assim, são, então, formaram-se, como, grandes, entendidos, de, tudo, conhecidos, da, origem, tudo, da, origem, da, vida, e, da, origem, do, mundo, mas, já, há, muito, que, essas, teorias, todas, caíram, no, vazio, por, serem, teorias, sem, base, e, sem, lógica, e, sem, provas, e, sem, comprovações, e, daí, ficaram, todos, planejando, seu, modo, mais, favorável, e, constituíram, a vida de planos e experiências para chegarem a uma conclusão de poderem viver mais ou menos da melhor maneira possível, que tudo dependeria de grandes experiências para novas descobertas e para renovação de tudo e melhora de todos e de tudo, para se encontrarem em um estado de compreensão perfeita e, assim, pesquisas e mais pesquisas, planos e mais planos, invenções e mais invenções, e tudo evoluindo cada vez mais, e tudo progredindo cada vez mais, até que realizaram esse grande presépio que aí está e que tanta confusão tem trazido para todos, nesse emaranhado de ilusões, desse grande período de fantasias, nesse bosque de esperanças, nesse tabernáculo de aparências, e daí surgiu este grande presépio que ninguém nunca mais teve paz e sossego, todos atribulados, todos sem paz, todos sem sossego, e o grande presépio aí armado, e a vida se tornou desoladora, por todos sofrerem sempre, por tudo depender de sacrifícios imensos, nesta luta, noite e dia, todos sempre em busca de dias melhores, e esses dias melhores sempre por encontrar, e a ilusão envolvendo todos, a ganância e a ambição, idem, e daí o desespero de todos quererem ser grandes, e ninguém querer ser pequeno, todos sob o domínio da vaidade, que a vida se tornou cruel de uns contra os outros, devido a ambição e a ganância, todos querem ser grandes, ninguém quer ser pequeno, de forma travou-se uma luta entre todos, que ninguém mais teve sossego, e assim, neste lindo presépio, com grandes esforços foram feitos, e hoje, a grande tristeza de tudo, ser fantasia, sonho e ilusão, e tudo muito passageiro, e as decepções, decepções desesperadoras, decepções de todo tamanho, devido a vaidade, a ganância e a ambição, jogou uns contra os outros, e daí a causa, do desassossego, e das infelicidades, e das monstruosidades, e de todas as ruínas da humanidade, tudo isto, por não encontrarem a verdadeira origem da humanidade, que não podiam encontrar, porque ainda não estava, a época de encontrar, ainda não tinha chegado a fase para encontrar, e sim, estava aí, nessa fase de lapidação, fase de animal, fase de origem racional, estavam aí, nesta fase, sendo lapidados, até que viessem, as mudanças naturais da natureza, e findando-se, a fase de animal racional, e iniciando-se, a fase racional, então, na fase racional, iam encontrar, a origem da humanidade, a origem de seu ser, de racional, como aí está, a fase racional, a fase de onde vieram, como vieram, para onde vão, como vão, e porque vão, porque tudo tem, a sua época, e sua fase, natural, então, chegou, a fase racional, na fase do animal, de origem racional, tomar conhecimento, do seu, verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e se ligar, ao seu, verdadeiro mundo de origem, pelo desenvolvimento do raciocínio, a fase racional, é a fase do raciocínio, e a fase do animal racional, é a fase do pensamento, o animal, pensa, porque nada conhece, e o racional, não pensa, porque tudo conhece, conhece, então, o desenvolvimento do raciocínio, para tudo conhecer, o racional, é positivo, porque o racional, tudo conhece, e o animal, pensa, porque o animal, nada conhece, então, tem que pensar, em tudo, e assim, a fase racional, é a fase do raciocínio, do desenvolvimento do raciocínio, depois do desenvolvimento do raciocínio, é ligado ao mundo racional, e ligado ao mundo racional, é orientado racionalmente, por estar ligado, ao seu, verdadeiro mundo de origem, e por assim estar, quando, esta máquina, paralisar, que é o corpo, por estar ligado, ao mundo racional, volta ao mundo racional, volta ao seu, verdadeiro mundo de origem, e não pertencerá mais, a esse mundo inferior, a matéria teve, o seu princípio, e agora, o seu fim, porque tudo, na matéria, é assim, tudo, que tem princípio, tem fim, então, todos, agora, na fase racional, passando, o animal racional, passando, para a fase, de sua recuperação, e todos, sendo recuperados, racionalmente, e todos, de volta, para o seu, verdadeiro mundo, o mundo racional. Nesse estágio de irracional, na Terra, a vida, é completamente equilibrada, racionalmente, e por ser equilibrada, racionalmente, tudo vai dando certo, na vida de todos, acabando, os desacertos, da vida de todos, por, a vida, ser racional, a vida dos desacertos, é a vida do animal, de origem racional, é a vida dos desacertos, por, estar, em lapidação, então, quem está, em lapidação, está, em desacerto, está, em sofrimento, está, em agonia, por, estar, sendo, lapidado, por, estar, na fase, de animal, de origem racional, por, estar, ligado, às, duas energias, a qual, não é, a sua, verdadeira, ligados, a energia, dos animais, irracionais, e, por, estar, ligado, a, essas, duas, energias, está, em curto, e, estando, em curto, está, em, desacerto, e, estando, em, desacerto, está, em, lapidação, então, está, aí, a fase, racional, para, recuperação, do animal, racional, e, nessa, recuperação, está, de volta, para, o seu, verdadeiro, mundo, de origem, o mundo, racional, e, assim, tudo, a, seu, tempo, e, a, seu, tempo, as, fases, e, nas, fases, iam, encontrar, a, última, fase, da, vida, da, matéria, que, é, a, fase, racional, a, fase, da, verdadeira, origem, do animal, de, origem, racional, que, são, os seres, humanos, que, estão, em, lapidação, até, que, se, conhecessem, ou, por que, que, assim, são, na, fase, racional, na, fase, racional, não, há, segredos, nem, mistérios, porque, o, mundo, racional, é, o, dono, de, tudo, e, de, todos, então, na, fase, racional, na, fase, do, mundo, racional, não, há, mistérios, nem, enigmas, enigmas, e, mistérios, somente, na, fase, do, animal, de, origem, racional, a, fase, do, animal, é, que, era, fase, dos, mistérios, e, dos, enigmas, por, ser, animal, e, na, fase, racional, solução, perfeita, pura, e, limpa, definida, de, princípio, a, fim, de, toda, existência, desta, deformação, racional, por, o, mundo, racional, ser, o, dono, de, tudo, para, o, dono, de, tudo, não, há, mistérios, nem, enigmas, então, racional, tudo é, e, animal, racional, nada é, animal, racional, é, aí, do, chão, e, racional, é, de, cima, então, tudo está, em, cima, toda, solução, está, em, cima, no, mundo, racional, toda, a, revelação, de, tudo, de, princípio, a, fim, está, no, mundo, racional, o, mundo, racional, é, a, meta, final, racional, quando, desenvolverem, um, raciocínio, que, estiveram, ligados, ao, mundo, racional, vão, achar, o, mundo, racional, juntinho, aqui, de, todos, por, está, in, ligados, no, mundo, racional, a, energia, que, abrange, o, mundo, inteiro, na, fase, racional, é, a, energia, racional, e, sendo, uma, energia, só, está, tudo, unido, a, uma, coisa, só, então, não está longe, longe, estava, do, animal, racional, e, unido, aos, que, estão, ligados, porque, tudo, é, uma, coisa, só, porque, tudo, é, racional, os, que, escolheram, a, virem, surgir, neste, mundo, inferior, então, o, racional, inferior, e, o, racional, superior, mas, tudo, é, uma, família, só, porque, tudo, é, racional, degenerado, deformado, e, poluído, tudo, tudo, é, racional, e, assim, tudo, e, todos, são, uma, família, só, racional, por, todos, serem, de, uma, energia, só, e, por, tudo, ser, de, uma, origem, só, então, tudo, é, racional, racional, inferior, de, um, mundo, inferior, e, racional, superior, de, um, mundo, superior, mas, depois, do, raciocínio, desenvolvido, está, ligado, está, unido, ao, ser, verdadeiro, mundo, de, origem, o, mundo, racional, e, assim, mas, daqui a um pouquinho, as, grandes, festas, por, todo, o, universo, por, todos, os, cantos, e, por, todos, os, lugares, louvando, o, racional, superior, isso, mas, daqui a um pouquinho, a, grande, alegria, da, humanidade, do, que, há, muito, estavam, esperando, e, aí, na, terra, em, mãos, de, todos, para, a, salvação, verdadeira, de, todos, para, a, volta, de, todos, ao, seu, verdadeiro, mundo, mundo, de, origem, ou mundo, racional.